A mão na cobrança, o Fernando vem tentar a cabeçada, tem cruzamento na entrada da pequena área, o goleiro saiu e não achou nada. O Alpsão acabou ficando longe da bola. Mais uma vez a tentativa do Vasco! Gol! É do Vasco! Jefferson! No lindo chute, Jefferson de fora da grande área! Jefferson! Um para o Vasco, zero para o Flamengo do Piauí! O Vasco sai trabalhando pela direita. Pimpão, beleza de toque para o Paulo Sérgio. Tocou na frente para o Elton, condição legal. Olha o segundo, olha o gol do Vasco, Elton! Triplou! Que jogada! Gol! É do Vasco! Um lindo gol de Elton! Teve calma, teve categoria, driblou o Robson e bateu para o gol! O Vasco faz o segundo! Para você curtir de novo, Elton entortou o goleiro, driblou e chutou no canto direito. Zero Flamengo, dois para o Vasco. Paulo César Vasconcelos. Paulo César Vasconcelos, a movimentação mínima que seja dos jogadores de frente, do baixo, é suficiente para iludir a marcação da equipe do Flamengo do Piauí. Vildinho com a sobra, mais um cruzamento. A chance é boa, o ataque é perigoso, o giro! Gol! É do Flamengo do Piauí, Joniel! O Flamengo faz o primeiro! Bonito gol de Joniel! Um giro de categoria, botou a bola no ângulo do goleiro Thiago. Joniel! Flamengo do Piauí, um, Vasco dois, reveja! Paulo César Vasconcelos. A beleza do gol não tira a desatenção da defesa do Vasco. Você vê que quando o Joniel recebe e vira, não tem ninguém praticamente a acossá-lo, ele vira livre. Por que que acontece isso? Faltam três minutos, o árvore já assinalou, vou dar mais um de acréscimo. Todo mundo já está pensando no que que vai fazer no vestiário. Esquece que a bola ainda está rolando, que ainda tem jogo. Um para o Flamengo, dois para o Vasco. Cruzamento mais aberto, a cabeçada na marca do pênalti. O Vasco acredita, a cabeçada de novo. Tira do jeito que dá o Serginho. Marcada a falta a favor do Vasco. Vamos ver a cobrança, Paulo Sérgio bateu no capricho! GOOOOOOOL! É do Vasco! Paulo Sérgio, batendo muito bem a falta. O Vasco faz o terceiro. Um para o Flamengo do Piauí, três para o Vasco. Matheus trabalhando com o Elton. Pedalou, entrou na grande área. Pedalou, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Vasco! Elton de novo! Mais uma vez com categoria. Elton faz o quarto gol do Vasco. Flamengo do Piauí, um. Vasco, quatro. Classificação garantida. Paulo César Vasconcelos. Se pudesse batizar esse gol, o Elton batizaria de gol tranquilidade. Afinal de contas, é o gol que deixa agora o Vasco, nesses minutos finais, absolutamente tranquilo. Administrar o jogo sem correr risco. Foi superior o tempo inteiro.